e bem pessoal vamos de Ada agora 21 horas e 9 minutos aqui na Espanha no Brasil 17 e 9 da tarde a Ada testou aquela aquele nosso nosso próximo suporte no caso em 1,60 chegou a fazer na mínima 1,58 que eu havia reportado se ela perdesse esse suporte aqui como tava perdendo entre 1,80 e 1,83 como foi o caso ela só pararia na faixa de 1,60 que foi exatamente o que aconteceu ela agulhou até 1,586 eu avisei que se a Ada perdesse 1,80 1,83 ia parar somente em 1,60 e foi para onde ela agulhou ameaçou perder 1,60 chegou a bater 1,58 mas agora eu creio que a Ada tenha encontrado o seu pré-sal não tem mais para onde cair gente a Ada do no topo dessa onda 3 né até o fundo dessa onda 4 ela já desvalorizou 45,88 por cento eu acho que tá mais do que suficiente para uma onda de número 4 vamos analisar a Ada no semanal para ver o quão selvagem a Ada está mas no semanal ela tá aqui ela fez uma grande onda 1 né uma onda 2 que meio que beijou a base do canal de Keltner uma onda 3 esticado e uma onda 4 que também tá beijando a base do canal de Keltner não não incursionou para dentro da nuvem no semanal a data normal e no diário a data horrível então vocês vejam que no semanal também a gente meio que esgotou a a o ímpeto das forças vendedoras né a ela nitidamente essa amplitude ondulacional de venda ela ainda meio que se esgotou porque travou aqui ó basicamente na na linha superior da nuvem de shimoku no semanal então no semanal a água não tá tão feia não agora no diário ela tá horrível mas eu vou confessar para vocês que eu só vou voltar a comprar a água eu comprei aqui até mais ou menos quando ela mergulhou em 1 em 78 em 77 e agora eu só vou comprar a água quando ela fizer uma linha d'água é superior a linha d'água anterior o que a linha d'água Renato a linha d'água o patamar de virada da vio a quando ela fizer um patamar de virada superior ao anterior eu volto a comprar deixa eu mostrar para vocês como é que funciona a linha d'água para quem não sabe é um indicativo muito interessante de reversão de tendência aqui ó vocês vejam que a linha d'água quando faz essa esse essa confusão aqui ó na banda de ver o api se for uma linha d'água isso é essa linha d'água foi descendente em relação a essa linha d'água que foi descendente e relação a essa linha d'água que foi descendente em relação a Essa linha d'água quando ela começa quando essas escadinhas né começarem a subir quando a esconda a virada de ver o half a linha d'água a linha de virada da meu ap começar a ficar ascendente eu confesso a vocês que eu vou comprar agora por enquanto eu vou esperar formar linhas d'águas ascendentes tá bom pessoal, daqui a pouco eu volto para analisar a BTC no fim de tarde quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo até daqui a pouco com BTC